E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde. Tá sentindo de ar de bordo de novo aí, né? Beleza, tranquilo galera. Hoje é dia 3 de março de 2016. Eu sempre erro a data, né? É que eu falo ali, mas não raciocino direito. Estamos na Suíça, aqui ó, ali a placa ali ó, Lemão. Tá vendo lá? Sim. E tá nevando, vou subir um pouco mais aqui, vai tá nevando mais ainda. Quanto mais sobe, mais neve. Mas ainda tá bem úmido, bastante chuva e tal. E tá bastante úmido. Ali o cara faz coisa de vidro ali, tá vendo ali ó. É tipo uma fábrica, fabrica copo. Essas coisas de vidro ali. Então galera, é... Só esclarecer um pouquinho aí, às vezes... É só pra conversar mesmo com vocês aí. Algumas futilidades. E hoje começam as minhas aulas de francês e tal. Quero agradecer aí ao público feminino aí que tá comparecendo em peso aí no canal de ar de bordo. Meus amigos lá da Argentina. Sempre tá aparecendo bastante gente aí da Argentina também. Portugal, meu amigo lá do Japão. Meus amigos lá do Japão. Tão sempre curtindo os vídeos aí também, assistindo. Estados Unidos. Tem gente que assiste lá também. E outros países aí do mundo aí. Esse dia eu vi aí até na Tailândia, em todos os lugares aí. Começando as conversas mole do Jair aqui. Beleza? O que eu ia falar é o seguinte, tem... Às vezes tem gente que pergunta... Galera, tem... Não quero que ninguém se ofenda por alufato do que eu vou falar agora. Mas é que... É legal, é bom conversar um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, que tem umas pessoas às vezes que não entendem. Eu acho que a gente só é caminhoneiro quando tá dentro do caminhão. Eu acho que ele tá enganado. Eu posso estar sentado dentro de uma banheira, de um furô, de um Aidro, tomando Chandon, comendo... Sei lá, qualquer porcaria cara aí. O conhecimento que eu adquiri na estrada, por experiência própria, vai ser o mesmo. Eu posso estar andando de Ferrari, Lamborghini, de helicóptero, pra ser caminhoneiro. Eu posso falar sobre descer uma serra dentro de uma piscina lá no Taj Mahal. Então, não tem. O que acontece é que tem gente que acha que só porque você não tá com o caminhão, você perde o conhecimento. Entendeu? E é engano. Às vezes a gente relembra mais coisas quando tá fora do caminhão do que quando tá dentro. A questão de eu sair do Brasil, o pessoal volta pra cá. Achei, pô, faz uma proposta. E, pô, viu? Deve ser acima de 60 mil reais. Daí a gente abre uma conversa em box aí. Uma conversa offline. Mas, por enquanto, deixa assim. É uma transição nova de vida, nem eu sei exatamente. Aliás, ninguém sabe, né? O próximo, o dia de amanhã, né? Só Deus sabe. Pra tá vivo, pra tá morto, sei lá. Agora, a questão de você mudar pro melhor. Todo mundo quer mudar. A gente luta o tempo todo pra melhorar. Pra melhorar de vida. Pra ter mais conforto. Ter uma saúde melhor. Às vezes, se você tá que nem eu, que todo mundo já viu ali, que eu sou gordo, né? Cara, eu cortei um monte de coisa. Não uso mais óleo de soja em fritura. É só óleo de coco. Cortei o sal. Esse sal refinado que a gente coloca na comida, isso aí é o maior veneno que existe. É pura química. Cortei, tô usando só sal marinho. Então, não sei por que que essa imagem tá ficando escura, né, gente? Dentro aqui. Acho que é por causa... Então, eu cortei muita coisa que tinha na... Não tomo mais salgadinho. Esse aí é por veneno. Esse troço industrializado. Caldo quinoa. É... Sei lá. Cada um, cada um. Mas se você for pesquisar... É... Você vai ver que isso aí é tudo veneno. Esse aditivo de sabores. Essas coisas. Então, há mudanças que a gente muda sempre pra melhorar. Eu ainda tô gordo ainda. E... Mas eu vou emagrecer. Não porque eu... Opa, eu interrompei o vídeo ali, pessoal. Porque ele só... Com essas duas câmeras, ele só pega 10 minutos. Dependendo da resolução que eu tô usando. Mas é como eu disse. É pela própria saúde, né? Se vai ficando velho, vai aparecendo mais porcaria, mais problema. Se você não se cuidar, é igual com o caminho velho. Se você... Conforme a idade vai chegando, o caminhão vai chegando, o tempo. Se você não cuidar dele, vai... Vai ficar... Como se diz, é... Cada vez pior. Cada vez pior. Você vai quebrando as peças. Passar esse caminhão aqui. Vai quebrando e... A gente tem a mesma coisa com o caminhão. Se você não fizer uma manutençãozinha melhor, conforme a idade ali. Você vai ficando ruim. Tem hora que você não vai conseguir levantar mais. Então não é questão de... Por saúde, por estética, não. É questão de saúde mesmo, viu? Eu quero que... Quero ter... Como dizer, o menos de sofrimento possível, né? Na velhice. Mas então a ideia é isso. Galera, um abraço aí. Desculpa aí, tá... Curtar o vídeo aí, porque eu... Cheguei no QTH aqui. Agora... Dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ser caminhoneiro dentro de uma banheira, dentro de uma piscina. O que é que for. O que eu sei sobre caminhão... Eu posso explicar dentro de uma piscina, onde eu quiser. Se eu tiver... Que falar sobre caminhão dentro de uma piscina, dentro de um... De uma Lamborghini, dentro de um helicóptero, eu vou conseguir falar. Tenho certeza que ajudei muita gente. Já ajudei muita gente com as minhas informações, com meus conhecimentos. E ainda vou ajudar muita gente. Não importa a fase que eu estou passando. Agora... O que eu quero deixar bem claro... É que... Vou continuar fazendo o vídeo, da forma que eu achar que deve ser feito. E vou explicar as coisas que eu achar que são interessantes na minha vida. Assim, do dia a dia. De caminhão, o que eu puder. As dúvidas que tiverem. Eu vou estar sempre respondendo. Deixa eu baixar esse ar aqui. Acho que tá me esquentando demais, já. E sempre vou estar ajudando todo mundo aí. Valeu, galera. Então, um abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Um bom final de semana. Você tá chegando no final de semana aí, já, né? Hoje, quinta-feira aí. Daqui a pouquinho tá encostando na sexta-feira aí. Um abraço pra vocês. Tudinho de bom. Quero mandar um salve grande aí pros meus amigos novos aí que chegaram no canal recente aí. Dá uma olhada aí nos vídeos aí, ó. Tem mais de dois mil vídeos aí. Dois mil trezentos e poucos vídeos aí. Tem uma série de playlists ali. Tô dando uma organizadinha nas playlists. Arrumando algumas coisas pra vocês darem uma olhada aí. E com certeza vai ficar legal, tá? A gente não agrada a todo mundo, né? É difícil você falar pra uma câmera e achar que tem ali oitenta mil pessoas que esporadicamente vão vendo você. É fácil criticar, mas fazer um vídeo, botar a cara tapa, falar, 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 falar. Tô mais de um ano falando com vocês e dois anos, acho. Eu nem sei quando que eu comecei a fazer vídeo no YouTube. O canal é antigo, mas eu não faz muitos anos, dois anos, dois anos e pouco que comecei a fazer vídeo. Então, a ideia é sempre de produzir conteúdo do dia a dia. Por enquanto, estamos passando uma transição de transformação. Eu vivo falando isso todo dia no vídeo porque todo dia tem gente me perguntando. Então, assim que as coisas melhorarem, a gente vai pra estrada e futuramente estamos aí passeando com o caminhão, fazendo, cortando a Europa, Itália, França, Portugal, Espanha e tudo que é canto que pareça por aí. Valeu, galera. Bom final de semana. Tudo de bom pra vocês. Fui. Um abraço.